Senhoras e senhores, senhoras e senhores, senhoras e senhores. Boa noite a todos. Se tirar uma dúvida aqui, o Carlos falou que o senhor já pegou o seu telefone. A questão que o Carlos falou da gente, o senhor, as pessoas têm que falar e saber o que estão falando. Ele falou o que o bloco falou, né? Mas a questão é o ECA, que está tendo seminários, que esses anos estão lá dando apoio ao ECA. Obrigado. Aonde? Estou colocando, então. Senhor presidente, senhoras e senhores. Para seminários. Obrigado. Para que é? Para que é? Não, apenas no estádio que eles dão. Para o pessoal. Para lá, para lá, para lá, para lá. Para onde? Para aqui, ó. Para aí, ó. O senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pode curtar com essa coisa, por exemplo, o Ribeiro, por favor. Vereador Alisson, o final da sua colocação sobre a Coelma é uma coisa muito séria, que realmente, aquela população só que a Coelma, realmente, ela tem feito aquilo que ela quer. Quebrou a cidade toda, que está lá, a Avenida, a Avenida, a Avenida, toda arrebentada. Toda arrebentada. Até hoje, não consertaram aqui as faltas. A subida da conquista, a mesma coisa ali, para quem vai para o regional, para a antiga Coelma, está toda arrebentada. Para subir ali, você tem que estar se desviando nos buracos. E a Coelma sempre com a perda. Você vai pedir o... Dá no detalhe das horas, vereador, e para você poder... Eu vou pedir a aprovação da sessão. Então, a cidade está tolerando um parque frontilho, está todo destruído até hoje A Coelho não tomou convidência em, pelo menos, no mínimo, deixar do jeito que ela encontrou Toda destruída a barra, todas as buracadas fizeram aquela... Claro, o investimento é importante para o nosso município Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, admitir que ela destruiu a cidade Porque ela vai ter lucro com isso Aí, a Coelho não recebe suas contas, seus fornecimentos de energia aqui, seus serviços precários, ela recebe E a Coelho, outra coisa, vereadores, eu não sei, vereador Romandinho, você que é um vereador experiente Que passou pela Câmara Federal, é o espaço público usado pela própria Coelho da cidade Eu sei como é que funciona isso Coelho não paga nada, o município só recebe porque a iluminação pública que é usada no município Os municípios pagam, uma parte fica com ela para a parte da Câmara Federal, para a manutenção e produção de banco Então, tudo é pago agora, tem Coelho da Paga E o município A contribuição divina de ISS, que é a Coelho da Paga do município Nós precisamos de engendimento nesta casa, eu cobrando todos os aleatores, que a gente faça uma comissão Para fazer uma revisão de uma infraestrutura nessa cidade O quadro que não tá com o município, que é essa arcagem antiga, a gente precisa estudar isso aqui Os bancos e lheus, as instituições financeiras, elas pagam o mínimo possível no nosso município Quanto arrecada o Banco do Brasil, Caixa Comunica, Bradesco, dá recorde de arrecadações para ele Anos e anos que não vem fechando o governo, principalmente o Itaú E o que é que o município de Leste tem ganhado com isso? Então, nós precisamos trabalhar essa questão para que nós possamos corrigir essas distorções Por que? Cobrar do pequeno é fácil, cobre E eu sei quanto eu passo que eu reprimei na empresa, as cobranças que eu ia ser E tenho que pagar rigorosamente em visa, porque se eu não pagar, o sistema que ele fecha, eu não posso ir de nota fiscal Se eu atrasar o ISS, ele fecha o sistema, eu me invito de nota fiscal, vai agora E é assim que a gente, então, nós precisamos usar a nossa renovativa como vereador nesta casa E trabalhar essa questão para melhorar a condição do nosso município Nós precisamos elevar a arrecadação municipal E como é que nós vamos elevar essa arrecadação? Colocando muitas? Não! Implementamos que já existe e melhoramos essa arrecadação Se não está pagando realmente o devido, nós temos que mudar esse tipo de cobrança Para cobrar o devido, para que realmente possa beneficiar a nossa população E a correla precisa tomar uma posição, porque já vem anos Essa situação ali no Castelo Louro, aquele todo ali que fica com o braço O pessoal reclama há anos, até o próprio fundo do Pedro, com a questão de falta de energia Precisando? Senhor presidente e senhores vereadores Essa questão de que eu não escrevi e a mesa não é o meu povo Eu sofro muito isso aí que eu estou aqui na mesa do vereador Raimundo Lá E o vereador Fábio Magal E, se eu não me engano, no Congresso Nacional E na Câmara dos Deputados e na Secretaria de Antigo O vereador deputado, quando ele chega, ele tem que a primeira coisa ir à mesa E já colocar o seu nome na lista para falar, não é isso vereador Raimundo? Então eu gostaria de colocar um referimento nesta casa, já pedindo assessoria Para ver essa regulamentação, fazer uma resolução Para a gente experimentar isso aqui O vereador Chegão, ele é sem nome de presença, ele se inscreva na sua lista Do pequeno e do grande expediente Porque ele já vai ficar com a locação dele da hora que ele chegou e a hora que ele vai falar Eu acho justo isso aqui E já vai acabar com este vereador brincar com o vereador no discurso Ele dizer, ah, não há 5 minutos e o vereador não está escrito Ou o vereador está escrito, às vezes 5 minutos Então, por isso eu estou comparando de organização da mesa com o plenário e com os vereadores Só isso, presidente Vereador? Vereador? Vereador, Fábio Magal Estou pro regimento de 8 minutos Senhor presidente Senhor presidente João do Barça, com o velho do 14 Obrigado. Quando o Cosme era hoje, me avisava, eu disse, é Cosme, paciência. Quando o Ades me avisava, eu dizia, paciência. Mas, graças a Deus, eu hoje me considero caro livre e feliz. Durante esse ano, 2003, foi um ano de muitas embates, muitas alegrias. E espero que em 2014 seja melhor ainda. E pode ter certeza que, nessa carta, eu irei fazer mais esse requerimento. Isso é muito indicação. Meu trabalho vai ser direcionado à questão de Ministério Público e PCM. Porque a gente faz o requerimento, como o vereador do Itafares, como outros fazem aqui, e não é resolvido e não é respondido. Porque, se a gente é da oposição, não é respondido, imagina a questão da situação. Se a situação não é respondida, imagina a oposição. Então, eu não vou ficar perdendo meu tempo, colocando aqui, só para ver se eu nunca vou dar perigo tempo. Você faz o requerimento de falsificação e de medicação. A rua está assim, a rua está assim. E a gente conhece, não é o que vai ter muito tempo. Então, o meu trabalho vai ser direcionado à Ministério Público, visitar o PCM, para que, justamente, a gente possa tomar na cidade de Lourdes. Na cidade de Lourdes, corretas, e as pessoas, tem que ser tomadas. Eu estava fazendo uma reflexão com a turma da assessoria, e a gente pode fazer assim, eu vou aqui defender o governo de Beto Lima, a gente aqui dá o vereador Burita, o vereador Alves, os vereadores que já passaram na gestão passada, e a gente pode fazer uma reflexão, justamente, em comparação à questão desse governo atual, que hoje, todos se encontram. Principalmente, a gente pediu até o apoio também da Comissão de Finanças, que é o vereador James, o vereador Tarsís, que a gente está presente, e o vereador Alves também, que ele está aqui no programa, que a gente está retornando. E a gente foi pregada no Jornal Oficial do Insípro, de 30 de janeiro de 2014, a gente pode fazer uma apagação do governo de Newton, que não tem uma boa nenhuma, nenhuma paixão, mas fazer uma reflexão sobre também o governo de Jardes. Pode ser, no ano 2012, na receita corrente, e aproveitar até o discurso de Roland, que fez aqui mais cedo, o governo de Newton, na receita corrente, recebeu 219 milhões de reais. Em 2012. O governo de Jardes, em 2013, recebeu 279 milhões. Aumentou 60 milhões. Um aumento de 27,91%. Então, assim, veio esse governo, quanto recebeu, quanto recebeu, muito mais cedo, e a cidade continua nesse caos que está. Então, a gente faz uma observação, que inclusive, Eduardo, eu queria aproveitar, eu vou até dar uma olhada aqui, o município, eu gostaria de ter um município explicado, o superávit, que a gente pode até ver essa questão, com outro motivo até para ver se a gente pode articular, a questão da casação do prefeito sobre essa situação. O superávit, que a gente pode ver força, justamente para tomar o passeio de turismo, as nossas unidas cabelhas. Eu vou lhe ler aqui, porque está uma parte mais técnica. Eu gostaria de que o município explicasse o superávit, que nós sabemos que tem um valor de 12 milhões, 12 milhões, e segundo o relatório do balanço parlamentário do município, arrecadou 279 milhões, e gastou 277 milhões. Então, eu quero se ligar com a comissão de finanças, dessa casa, que desse uma deduzada sobre esse relatório, que com certeza mudra algum tipo de irregularidade. Então, assim, a gente para para fazer uma reflexão na questão desse sujeito, que em 2009, a gente está fazendo observação, na saúde, investiu 16,93%. O governo de Jardes investiu 16,14%. Na educação, investiu 25,95%. O governo de Jardes investiu 25%. A funda pessoal gastou 62,94% no governo de Newton, em 2009, o primeiro ano de Newton. O governo de Jardes investiu 67,97%, 90%. Então, velho, expliquei, velho, fácil. É que a gente tem que tomar alguma medida possível em relação a essa situação. A gente não é... A gente está aqui na sua casa para justamente tomar as medidas e que a gente possa tomar uma iniciativa agora a partir desse ano de 2014, porque esse governo não tem compromisso, não tem responsabilidade. A gente vê a cada dia que se passa um governo que está se afundando. Eu estava até vendo uns vídeos no YouTube e eu estava observando até na campanha aquela coisa que a esperança bateu no meu peito, volta a Jardes, volta o meu prefeito. E a gente vê justamente essa situação que a gente vê a esperança. E a gente vê a cada dia que se passa essa esperança se afagando. Um governo que, na verdade, veio para poder impulsionar. Eu acho que hoje o direcionamento, quem sabe da prefeitura, eu sempre falo, quem deu mandato para Jardes, foi o Vitor Vale. Porque eu acho que o governo poderia ter sido preferido nesta cidade, se realmente tivesse feito a situação com o PT, tivesse, principalmente, deixado a vaidade de lá, tivesse, principalmente, de alta postura, quem sabe poderia ter assumido o aracastão do exército, e quem sabe poderia ter uma outra movida. E até o PT não poderia ter nenhum problema, poderia ter um outro relacionamento. Mas, infelizmente, aconteceu isso. E, infelizmente, esse governo está na mão de Jardes e Beira. Infelizmente, a gente vai ter que atorado durante três anos. Eu acho que um atitude, um atitude firme, um atitude coerente para que a gente possa, justamente, desta casa, uma nova montura em questão de embate, para que a gente possa, justamente, ver o que a gente pode fazer a questão da cassação de Jardes e Beira. Pode ter certeza que esse vereador vai estar dentro de 2014. eu disse que seria uma pedra no caminho de Jardes e Beira. E você, um tanto, uma pedra no caminho de Jardes e Beira. E pode ter certeza, justamente, como oposição, para que a gente possa me forçar, não ter validade, mas me forçar, que é um propósito, justamente, defender a nossa cidade, que está caindo, que está presidindo. Muito obrigado.